O Ernesto está a vender rifas para uma angariação de fundos da escola. Cada rifa custa 3 euros. E ele sabe que a quantia angariada é uma função do número de rifas vendidas. Indica o domínio e o contradomínio dessa função. Ok, vamos escrever a função do dinheiro angariado. Vou chamar-lhe D de dinheiro. A função vai chamar-se D. E é a função da quantidade de rifas vendidas. D, portanto, é a função de R, de rifas. D, o dinheiro angariado, é uma função da quantidade de rifas vendidas. É uma função muito simples. Cada rifa custa 3 euros. Ele ganha 3 euros por cada uma. Portanto, é 3 vezes R euros, ou 3R euros. É essa a quantidade angariada por ele. Pedem-nos que determinemos o domínio e o contradomínio dessa função. Parece uma coisa muito complicada. Mas lembrem-se, o domínio é composto por aquilo que podemos introduzir na função. O que podemos introduzir na função. Também podemos pensar assim. Quais são os R's que podemos introduzir na função? O contradomínio é composto pelo conjunto de valores que a função pode assumir. Vamos lá pensar. Podemos achar que é possível introduzir qualquer R. Mas pensem bem no que está a acontecer na realidade. Ele está a vender rifas. Não é possível vender rifas negativas. Pode vender zero rifas ou um número muito grande de rifas. A dada altura torna-se irrealista. Mas uma coisa é certa. Não pode vender rifas negativas. Além disso, não pode vender meia rifa. O número de rifas que vende é um inteiro. Assim, em relação ao domínio desta função, ao domínio... Podemos dizer que R tem de ser um número inteiro não negativo. Pense que esta caracterização de domínio corresponde ao que acabei de dizer. Não negativo. Não tem de ser positivo. Pode ser zero. Pode não vender rifa nenhuma. Mas não é possível vender menos uma rifa ou menos duas rifas. Terá sempre de ser um número não negativo. E tem de ser um número inteiro. Não pode vender meia rifa. Tem de ser um número inteiro. Esse é o domínio. Agora, vamos ver qual será o contradomínio. O contradomínio, o conjunto de valores que a função pode assumir. Se R será sempre um número inteiro não negativo, o que será 3R? Será um múltiplo não negativo de 3. Múltiplos não negativos de 3. Pensem bem. Não poderá angariar 2 euros porque o vende zero rifas e não angaria de nenhum. Vou escrever isso. Pode vender zero rifas. D de zero é igual a zero euros. D de... Se vender uma rifa, angaria 3 euros. Se vender duas rifas, angaria 6 euros. Portanto, nunca poderá angariar 2 ou 4 euros. Os valores angariados possíveis têm de ser múltiplos não negativos de 3, porque o domínio é composto por números inteiros não negativos.